Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Why Turismo. Hoje nós vamos explorar o mundo fascinante dos azeites, com uma especialista, Kátia Salomão, que é fundadora dos Azeites Correm. Gente, hoje nós vamos falar sobre turismo e gastronomia porque tem tudo a ver. A Kátia Salomão, que é a nossa entrevistada de hoje, ela é fundadora dos Azeites Correm e ela traz consigo uma bagagem de conhecimento e experiências notáveis. Sua jornada como bailarina, onde a saúde sempre foi uma prioridade, moldou sua abordagem e seu olhar para os negócios. Além da sua paixão pela dança, a Kátia é sommelier internacional de azeite, certificada pela Associação Italiana Conocere de Olidoliva, na Itália. Ela é graduada pela Faculdade de Química da Udelar, no Uruguai, e pela Uivea, na Austrália. Sua busca pela excelência a levou também a se tornar uma aprovadora internacional de azeite pela Onaor, na Itália. Como CEO da Correm, Azeites Saborizados, a Kátia lidera uma equipe dedicada na criação dos azeites saborizados mais premiados do Brasil. A empresa conquistou prestigiadas medalhas de ouro e prata no concurso internacional Evoioque. A gente vai confirmar com ela se eu falei certo. Em 2022, 2023 e 2024, consolidando seu status como uma das produtoras mais destacadas no mundo dos azeites. Seu currículo é impressionante, seu compromisso com a qualidade, são reflexos da sua dedicação à arte e à ciência dos azeites. E é por isso que ela está aqui com a gente hoje. Bem-vinda, Kátia Salomão. Olá, Isabela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com você da minha mais nova paixão, que são os azeites. É um prazer te receber aqui, Kátia. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente o que é azeite. O que é um azeite e o que é um azeite saborizado. Ah, boa pergunta. Vamos lá. O que é azeite? Azeite é o suco da azeitona. Vem da palavra árabe, alzaite. Então, o azeite, de fato, ele só pode ser da azeitona, ele não pode ser de outra fruta. Algumas pessoas falam azeite de dendê, azeite... O correto é azeite de oliva e óleo das outras sementes. Entendi. Então, isso que é o azeite. E o que é um azeite saborizado? A gente vê muito no mercado o azeite aromatizado. O azeite aromatizado, ele leva o aroma de algo. Pode ser de uma fruta, de uma erva, de algum produto. O aroma, na maioria das vezes, eles são produzidos em laboratórios. Então, é uma substância molecular sintética que é introduzida no azeite. O azeite saborizado, ele usa a própria erva ou o próprio produto para dar sabor e aroma ao azeite. Então, ele é feito totalmente de forma natural. Eu não tenho nada molecular, nada químico. É tudo muito natural. O azeite saborizado tem essa diferença. Porque o que a gente vê, às vezes, o aromatizado é quando eles colocam, por exemplo, um óleo essencial, uma coisa assim. E isso é aromatizado. Aromatizado. O seu é com um produto original mesmo. Original mesmo. Natural. Natural. A gente usa a erva ou um alho, enfim. O produto que a gente for dar sabor ao azeite, a gente utiliza ele. Eu já fiz algumas degustações. Queria saber se é verdade. É verdade que o azeite original mesmo, assim, de verdade, ele tem que ter cheiro de grama? Tem. Tem? Tem. Por quê? Porque a gente fica achando que tem que ter o cheiro da azeitona. Não, o cheiro da azeitona é um defeito. Olha só. Quando tem o cheiro da azeitona é porque ele já está começando a perder as propriedades dele. Ou, se o cheiro da azeitona for muito presente, é porque ele já perdeu parte das propriedades. O azeite, quando ele está novinho, fresquinho, um azeite extra virgem, recém extraído, ele vai trazer para vocês notas de ervas, consegue perceber várias ervas, consegue perceber um verde puxado para um grama, talo de couve, casca de tomate ou próprio tomate. Você consegue perceber vários cheiros, vários aromas, que são oriundos de ervas, até frutas você consegue. Isso depende muito do terroir. Mas os azeites aqui próximos, você consegue perceber, até goiaba você consegue perceber na hora que você faz a análise sensorial. É mesmo. É muito interessante. Depende do terroir e do tipo de oliva plantada. Sim, depende do terroir. São vários tipos de oliva. Aqui no Brasil, se não me engano, se eu não estiver errada, são 12 tipos. Fora do Brasil, a gente encontra até 2 mil tipos. Na Itália, são 625 tipos de azeitona. Então, cada uma tem uma característica diferente, tem um cheiro diferente, ou mais intenso, ou mais suave. Então, isso tudo interfere o tipo de azeitona, que o azeite foi extraído, o terroir, a terra onde tem alguma riqueza. Por exemplo, os azeites que eu percebo aqui das serras vulcânicas, eles trazem um frutado muito marcante. Em outras regiões, já não trazem um frutado tão marcante. Então, depende muito de onde que o azeite, a oliveira foi cultivada. Entendi. Qualquer história do solo que ela traz, que a oliveira trouxe para as frutas. E como que você entrou nesse mundo, Kátia? Bom, aí a gente tem até amanhã para falar. Bom, como que foi que eu entrei no mundo do azeite? Eu era bailarina clássica, eu não podia pesar mais que 50 quilos na ocasião. Então, eu vivia de regime. E 40 anos atrás, regime era salada e carne, salada e carne. E salada era de alface, não era aquela salada rica que a gente conhece hoje em dia. Então, eu comecei a saborizar azeite, através da minha avó, ela que me ensinou, para a minha salada ficar mais suportável. Então, eu tinha três tipos de azeite diferentes, limão, alho, que era para eu colocar na minha salada, para eu conseguir fazer meu regime. Mudar o sabor de um dia para o outro. Mudar o sabor de um dia e conseguir. Então, foi assim que começou. Há mais de 40 anos que eu faço azeite saborizado, mas para consumo próprio. Como que tornou o negócio? Como que eu peguei essa tradição de família para transformar em um CNPJ? As pessoas me pediam para fazer, para dar de presente para a sogra, para uma tia, para uma amiga, para um professor. Eu fazia como eu fazia para mim. Aí, uma amiga pediu para fazer 30 garrafas que ela queria dar de presente para os colegas dela de faculdade. Ela estava formando. Aí, eu fiz 30 garrafas, dei para a amiga presentear. Quem recebeu, entrou em contato comigo, e já foi no início, no final de novembro, entrou em contato comigo também querendo presentear no Natal. Achou o presente diferente, gostoso e tudo mais. Aí, eu fiz mais garrafas. Quem ganhou, entrou em contato comigo querendo também. Então, foi um ano que eu fiz muitas garrafas. Legítimo boca a boca. Legítimo boca a boca, sem rótulo, sem nada direitinho, sabe? Sem código de barra, azeite era azeite comercial mesmo. Enfim, aí, tinham sobrado algumas garrafas. Eu fui para uma feira de bairro aqui em Belo Horizonte, vender o restante das garrafas que sobraram. E a gente comendo de duas horas, a gente vendeu umas 40 garrafas. Achei legal, minha vida vai voltar ao normal, blá, blá. Porém, a organizadora da feira me chamou para ir no mês de fevereiro novamente, porque as pessoas que compraram em janeiro, perguntaram, o azeite vai estar de volta? Aí, eu fiz mais um pouquinho e levei de novo. E, mais uma vez, foi fácil de vender. Então, foi aí que eu resolvi montar um CNPJ, porque eu vi que tinha mercado para o meu produto. Eu não sou formada em química, em química não, eu não sou formada em nutrição, eu não tenho engenharia de alimentos. Então, o que eu reproduzo dentro de uma garrafa é a sabedoria dos meus ancestrais. Minha avó, que era síria, aprendeu com a mãe dela. Aí, minha avó veio para cá, eu aprendi com a minha avó e agora eu coloco na garrafa o que é uma tradição familiar. Então, como o azeite entrou na minha vida? Entrou a partir de uma necessidade de ficar magrinha. Aí, depois, a gente... Isso tudo começou uns dois anos antes da pandemia. Aí, quando veio a pandemia, eu tive que fechar minhas academias por causa do lockdown, né? Aí, eu investi mais no azeite, porque eu tinha conta para pagar. Até esse momento, então, você produzia, você saborizava azeites que já existiam, que eram comerciais, assim. Mais ou menos. Até esse momento dessa feira lá de rua que eu resolvi abrir o CNPJ, nesse momento eu resolvi estudar. Aí, eu procurei meu primeiro curso de sommelier de azeite, que foi o da AICO, da Associação Italiana de Conhecedores de Olho de Oliva. Aí, depois, eu fiz o outro, que foi o do Uruguai. Então, eu já fui especializando. Então, quando chegou a pandemia, eu já não tratava com azeite comercial mais. Eu já estava trabalhando com azeite premium, né? Aí, a pandemia só alavancou o meu negócio do azeite, porque o outro negócio ficou adormecido. Aí, eu tive que investir em algo até para a gente poder ter um significado para a vida. Porque ficar em casa parado naquela época, a gente adoecia, né? E, na pandemia, todo mundo virou chefe de cozinha. Todo mundo. Então, para você, foi excelente, né? Foi, foi excelente, verdade. E aí, hoje, você tem um olival. Hoje, você já planta oliveiras. Sim. A gente tem em Lagoa Santa, a fazenda em Lagoa Santa. Então, o projeto do olival é em Lagoa Santa. Porém, a extração do azeite que eu uso hoje é no sul de Minas, na cidade de São Sebastião da Grama. Então, a extração do azeite é feita lá. Depois que ele é extraído, que vem para a minha fazenda aqui de Lagoa Santa, para a gente poder fazer a saborização. Você escolheu esse território lá, que é perto de Poços de Causas, né? Sim. Por causa do terroir avulcânico? Eu gosto muito do terroir avulcânico. Eu acho que combina muito bem com o azeite. Mas o que acontece? Quando a gente vai elaborar o azeite, o azeite muda de ano para ano. Não quer dizer que um bom produtor que fez um azeite top um ano vai conseguir fazer no ano seguinte, porque depende de chuva, depende de frio, principalmente. São vários fatores que interferem para o azeite ficar um azeite de qualidade. Então, eu tenho uma parceria com alguns produtores de azeite. Então, eu visito os produtores e a gente compra desses produtores para poder fazer a saborização. Então, como que a gente chegou no meu atual fornecedor de azeite? Através da qualidade do produto dele. É uma qualidade que atendia o que a gente se propunha a fazer. E a quantidade também, que eu precisava de um produtor que me oferecesse quantidade para a gente poder produzir os azeites. Então, é assim que a gente faz a triagem. E hoje, sua produção está em quanto? Você sabe falar para a gente? O nosso olival aqui em Lagoa Santa é pequenininho, sabe? A gente está indo devagarzinho, né, André? A gente tem o quê? Uns 200 pés só? Aproximadamente isso. É pouca coisa. E quais são os sabores que a gente tem? Olha, gente, ela trouxe para a gente alguns aqui. Fala um pouquinho. Esse é o pesto. Esse é o pesto. O pesto é o campeão de venda. Ele é o queridinho do Brasil. Quando eu falo do Brasil, porque a gente tem 17 estados. Então, assim, o que a gente vende do pesto... 27, né? 17. 17 estados que produzem, que você está falando. Não, que eu estou presente, assim, e pode ser vendendo a gente. Ah, que legal. Entendi. Então, quando eu falo do Brasil, é do Brasil mesmo. Entendi. Esse é o campeão de venda disparado. Eu peço e olha que esse eu não aprendi com a minha avó. Aliás, o que eu aprendi com a minha avó, acho que só dois que eu mantenho. Porque depois eu fui elaborando as minhas técnicas, né? Então, já não estava mais... Com a origem. Hoje, a gente tem 30 sabores. Desses 30 sabores, alguns eu sou exclusiva, como eu tenho um com o porcão, que eu só faço para o porcão. O de abacaxi eu só faço para ele. Porque eu faço marca própria também. Então, os azeites do porcão, por exemplo, são... Só consumo lá. Só consome lá. Então, alguns restaurantes eu faço marca própria. Então, se você chegar em algum restaurante, não vai estar a minha marca. Vai estar a marca do restaurante, mas o produto é o meu produto, né? Então, desses 30 sabores, a gente tem alguns da curva ABC, que são os que mais vendem. É o peço, alho flor de sal, defumado, trufa branca, laranja, alho negro e o grego. Esses são a minha curva ABC. Agora, eu tenho outros que são muito exóticos. Eu estou lançando, mês que vem, um de pistache. Nossa, ele ficou fabuloso. Aí você pergunta com o que ele fica bom. Até agora, eu não vi nada que ele não ficasse bom. Com doce, salgado? Com doce, salgado, queijo, salada, massa. Na massa, ele ficou uma delícia. Então, assim, eu tenho alguns sabores mais exóticos, né? São 17 medalhas no exterior. E esse daqui, Isabela, ganhou esse ano o título de melhor azeite saborizado do mundo. Deixa eu ver. Lá na Itália. Esse é de menta. De menta. Esse eu fiz a pedido do porcão para a carne de cordeiro. É mesmo? E aí, ele foi premiado... Foi premiado lá na Itália. É mesmo? E aí, com o que ele vai bem? Carne de cordeiro, carnes vermelhas em geral. Ele fica muito bem. Sorvete, a gente provou tanto no de creme, no de chocolate. Fica fabuloso. Na salada, fica fabuloso. Em dias quentes, você colocar até em queijo, como tirar gosto com cervejinha, porque ele refresca. Muito gostoso. Hoje, ele é uma das minhas paixões. Esse aqui, qual que a gente tem? Aí, esse é de laranja. Laranja é a minha paixão. Eu adoro coisa cítrica também. Laranja. Ele fica bem com salada. Eu adoro fazer tilápia com ele, grilhar tilápia. Mas no salmão, ele fica perfeito. Peito de frango, fica ótimo. Carne de porco, fica ótimo. Ele é o meu queridinho. Ele vai com tudo? Vai. No sorvete de creme, ele fica fabuloso. Adoro de laranja. E aí, vamos juntar azeite com turismo. Ótimo. Né? É minha vida. A gente pode ir na sua fazenda e ter uma experiência ligada ao azeite. Como que é essa experiência turística mesmo assim? A experiência do azeite, ela é muito ampla. Ela é muito abrangente. Não tem como você fazer uma experiência única no azeite. Tem, mas não é enriquecedor e não é o que eu busco. Então, nós já tivemos lá. Temos, tivemos e temos e teremos, né? A experiência do azeite com drink. Então, é uma tarde que você vai para beber e tirar gosto e você vai saborear vários drinks que são feitos com azeite. Por exemplo? Por exemplo, tem um que você coloca o limão, coloca gengibre, coloca gin, bate o liquidificador e o azeite de laranja. Já imaginei que seria ele. Aí você bate no liquidificador, depois que bateu, secua para tirar o gengibre e tudo mais e completa com espumante. Ele fica maravilhoso. Então, são vários tipos de drinks com seis tipos de drinks que você pode fazer a degustação com azeite. Tem uma outra que é uma análise sensorial de azeite. É o que a maioria que a gente encontra no turismo, sabe? Para você entender os aromas, essa grama. É, isso eu já fiz. Essa grama, né? Por isso que eu sabia da grama. É, assim, tem essa análise sensorial com o que o azeite combina, com queijo, com uma carne, uma charcutaria, com uma sobremesa, um sorvete, um chocolate, um iogurte com granola. Então, esse é para você entender um pouquinho do azeite e os tipos de azeite mais intenso, mais suave, médio, um frutado, um mais amargo e picante, um mais suave, enfim. Então, isso é para você saber do azeite. A outra vivência é um... Que isso a gente chama de experiência, nem é vivência. É uma experiência gastronômica mesmo. É um jantar. Ele dura em torno de quatro horas, mais ou menos. Na primeira meia hora, eu explico como que é feito o azeite. Ensino a identificar um azeite extravirgem. Você vai chegar em casa, você vai ver se é o seu azeite extravirgem ou não. Aí, depois a gente começa os pratos. Cada prato, a gente serve dois, três tipos de azeite, para você ver como que a folha de alface comporta diferente com cada tipo de azeite que você coloca. Olha! Foi onde tudo começou, né? Lá atrás. Lá atrás. Para a sua dieta. Aí, depois, vem um outro prato, que é uma entradinha, uma charcutaria, uma mussarela de búfalo e a gente vai mudando o cardápio. Que também você coloca dois, três tipos de azeite e você também tem essa experiência de como que muda. Depois vem o primeiro prato quente, depois o segundo prato quente, depois a sobremesa. Tudo a gente usa dois, três tipos de azeite. Dois no mínimo, para você ver. E sempre a gente pede, come primeiro sem o azeite, porque aí serviu o gosto. Agora, com outro azeite, você vai ver que já muda. Agora, com outro azeite, mudou totalmente. Então, é o que eu brinco, você não precisa saber cozinhar, você tem que ter o azeite correto. Porque ele deixa tudo mais gostoso, né? Então, isso já é um jantar. E entre um prato e outro, a gente limpa as papilas gustativas com vinho verde, para preparar sua boca para o próximo paladar. Isso é uma experiência... Quando vai, turma, então, é super divertida. E sempre no sábado, por volta de seis horas da tarde, e termina tipo onze horas da noite. Esse do jantar, né? Esse do jantar. E uma outra vivência é você elaborar pratos com o azeite. Uma massa, você vai fazer a sua massa. Então, é um momento que a gente convida todo mundo que está presente a, literalmente, pôr a mão na massa, que pode ser... Eu estou dando o exemplo da massa, mas pode ser de uma sobremesa. E depende do que a gente vai fazer a experiência do dia, né? Então, você vai usar o azeite para você fazer seu próprio pão, por exemplo, sua própria focate e tudo mais. Então, ele é um... Então, nós temos lá vivências e experiências. Então, essa vivência é mais rápida, dura duas horas, é numa tarde, não é numa noite. Mas, assim, quem vai não fica menos de quatro. Porque quer conhecer a propriedade. A fazenda é muito antiga. A casa da sede tem 120 anos. Ela ficou pronta em 1904. Então, passear pela casa, conhecer a história da casa, passear a propriedade, é muito gostoso, sabe? Aí, depois que ficou pronto a sua focate, por exemplo, aí você pode comer ele mesmo, aí toma com espumante, um vinho, é muito gostoso. Então, assim, é o turismo, é o que a gente chama de olivo turismo. É através da oliveira, através do azeite, que a gente vai proporcionando vários momentos para você sair da caixinha. Não é aquele turismo convencional de vão conhecer tal praça, não é isso. É você, você é o turismo. E ela é totalmente sensorial, né? É totalmente sensorial e você é o protagonista. Então, você sai dali com uma memória muito particular. E para acessar essa experiência, ela é regular ou ela é agendada? Ela é agendada. Ela é agendada. Aí, a gente vai passar os contatos aqui no final, tá, gente? Para vocês saberem como que é a agenda. E aí, você tem esse portfólio aí de quatro experiências, né? Dividido aí entre experiências e vivências. E eu preciso ter um grupo mínimo para ir ou não? Se eu quiser ir e eu e minha família. Não, pode ir. Você e sua família. Porque quando a gente abre a agenda, então vem você e sua família e uma outra família. Ah, tá, não necessariamente é um grupo fechado. Você abre a agenda. Isso. Mas acontece muito de ter grupo fechado. Eu trabalhei muitos anos na FIENG. Então, quando uma empresa me pede algum tema para poder desenvolver com um grupo algo específico, Então, a gente faz grupo fechado para a empresa ou então grupo fechado de família, de amigos mesmo. Não tem problema. A gente está aberta a tudo. A Fazenda fica quantos minutos de Belo Horizonte? Nossa, dá... Sem tranço, dá 30 minutos. 30 e meio. E do aeroporto de Confins, então? 8 quilômetros. Ah, é do lado, gente. É do lado. Para quem está em Belo Horizonte, para quem está fora, né? Você pode dar uma referência? Pode, claro. Sabe quando você está indo para o aeroporto de Confins, que a sua direita começou a obra de um shopping? Sei. É atrás da obra. Entendi. É super perto. É atrás da obra. É quase uma fazenda urbana, né? É, literalmente uma fazenda urbana. Kátia, me fala um pouquinho, a gente conversou antes aqui, sobre iniciativas de sustentabilidade. O mundo hoje está caminhando para essas práticas ESG. O turismo tem essa carência, né? Eu lembro que, antigamente, quando eu era criança, quando a gente viu alguma novela, o povo falava assim, o progresso chegou, o progresso era o turismo e o turismo destruía tudo. A gente hoje sabe que não é assim. Não é assim. Mas que uma prática sustentável, seja em qualquer nível, ela precisa ser pensada e precisa ser planejada. Às vezes você está planejando uma coisa agora, que só vai acontecer daqui a alguns anos. Como é que é essa prática dentro das empresas? Bom, Isabela, o planejamento é necessário mesmo. Não tem como a gente... Virar sustentável de segunda para terça, né? Não, não tem. Não tem. Aí a gente já tem algumas práticas que já colocamos na nossa rotina. Uma delas é das garrafas. Vidro. E eu tenho clientes que compram seis garrafas todo mês. E aí, o que eu vou fazer com todas essas garrafas? Que ficam vazias. Então, a gente já tem, para os nossos consumidores, uma prática de que você reserva as garrafas que já estão vazias, junto a um determinado número, e a gente troca por uma nova cheinha do sabor que ele escolheu. Olha só. Então, aí a gente leva as garrafas embora, faz a higienização. E você consegue reaproveitar a garrafa? Consegue reaproveitar. Então, a gente faz a higienização delas e reaproveita, né? Então, esse já é um que já está em prática, já tem uns quatro anos. Depois, a gente colocou foto voltaica também para a gente entrar nessa questão da sustentabilidade. E todo o nosso resíduo a gente doa para uma cooperativa. E a gente teve um depoimento muito legal, que eu fiquei muito feliz, muito feliz, porque a gente junta muito lixo, sabe? A gente não imagina o tanto de lixo que a gente junta, né? Se a gente compra garrafa, garrafa, vem caixa de papelão, se a gente... Sabe? É muita coisa. E a gente recebeu um depoimento da cooperativa que estão pagando salários com o lixo que a gente está mandando. Olha, como que eles conseguem? Com o lixo, não, que é tão feio falar lixo, né? Não é lixo, né? Deixou de ser lixo, né? Deixou de ser lixo. Deixou de ser lixo, era lixo, né? Deixou de ser lixo, virou resíduo. E como é que eles conseguem fazer isso? Beneficiando esse resíduo? Eles beneficiam e vendem para aquelas empresas que reciclam papelão. Então, vão vendendo os produtos que a gente encaminha para eles. Eu achei isso fabuloso. Agora, para o nosso plano futuro, toda vez que a gente pensa em expansão, ou do galpão, ou seja lá do que for, a gente pensa, vamos botar a foto voltaica? O que a gente pode colocar aqui de reciclado? O que... Sabe? A gente sempre pensa nessa questão da sustentabilidade porque ela é necessária, não é modismo. É necessidade mesmo. A gente está vendo esse calorão que a gente está passando, o que é, né? É necessidade. Ô, Kátia, e aí queria voltar um pouquinho, no comecinho você deu um overview aí sobre destinos que produzem azeite, que plantam as oliveiras, né? Que plantam as oliveiras. O que tem no mundo aí para quem é apaixonado por azeite? Além da sua fazenda. Como se chama fazenda? Ribeirão da Mata. Fazenda Ribeirão da Mata. Além da fazenda Ribeirão da Mata. O que tem no mundo aí para se visitar pela temática do azeite, da gastronomia que você já conhece, que você já viu? Bom... Você deve testar, né? Os destinos. Com certeza. O mundo do azeite é muito fascinante, sabe? E o olivoturismo, ele encanta. Na verdade, porque cada olival tem uma história diferente. A energia é muito legal. Então, assim, aqui em Minas, eu recomendo a região das Serras Vulcânicas, ali de Lavras, Pico do Gavião, tem o olival que está no caminho do Pico do Gavião, que é o Terras Altas, que é maravilhoso o olival. O local é muito gostoso, sabe? Aberto à visitação. Tudo que você está falando vai ser aberto à visitação, né? Então, e lá, eu acho muito interessante, ali perto do Pico do Gavião, fica a cidade Poço de Caldas, também tem outros olivais ali, como a Fazendeira Arema, também está aberta à visitação. Naquela região, a gente consegue fazer uma visitação bacana. Depois, você vai para a Maria da Fé. Maria da Fé tem muitos produtores que abrem a produção para visitação, sabe? Eu tenho medo de esquecer de alguém, mas tem a Monastro, que o local dela é maravilhoso. Minas começou com a Maria da Fé? Começou. Deixa eu te contar a história. Depois eu volto nessa questão. A história do azeite no Brasil, ela é muito recente, ela tem 16 anos só. A primeira extração de azeite no Brasil foi feita em Maria da Fé. Então, aquela cidade tem muita história para contar. Por isso que todo mundo remete à Maria da Fé quando fala em azeite. Mas, hoje, em Minas, já são mais de 200 produtores, se não estou enganada. Talvez tenha até um pouco mais. Então, em Minas, onde o clima é propício, que a gente chama de microclima, já tem a cultura do azeite, da oliveira. Então, por isso... Maria da Fé é essa referência quando se fala em azeite brasileiro. Então, estava falando da Monastro. Lá, o olival dela escuta música clássica oito horas por dia. É muito interessante você ir lá e ver e tem toda uma dinâmica. Se você conversa com musicistas, eles falam como que a água interfere na qualidade da música que vai ser reproduzida. E, se você pensar que a oliveira é 90% de água, então, você ouvir a frutinha, ouvir música, a planta ouvir música, já que a maioria da composição é aquosa, vai refletindo uma qualidade do produto. Então, é muito legal visitar lá também. Mas lá tem vários. Só a Monastro não. Tem o Fio de Ouro também, que é aberto. Um olival que se chama Maria da Fé também é aberto. Lá tem vários olivais para você poder visitar. Desculpe se eu estiver esquecendo de algum aqui. Mas, fora essa região da Serra da Montiqueira, tem a região ali de Alagoa, que é muito famosa pelos queijos. Ali também, na Serra da Montiqueira, porque a Montiqueira é muito grande, né? Ali também tem olivais bacanas para visitar. Aqui na região de Caxambu, também de Baipendi, também tem olivais para visitar. Então, o olivoturismo é muito amplo aqui na nossa região. Está crescendo e é muito aconchegante, porque, geralmente, os produtores têm prazer em receber as pessoas, sabe? Eles têm orgulho dos olivais. São novos, você vê. A primeira história foi 16 anos atrás. Então, tem gente que está com o olival, tem 3 anos, 4 anos. Então, eles têm muito orgulho do que eles estão colhendo e gostam de mostrar isso para as pessoas. Então, vale a pena. Igual eu tenho orgulho, outros também têm. Exatamente. E Brasil e mundo? O que a gente tem para visitar? No sul do Brasil, a maior produção de azeite, né? Tem uma muito interessante, que é em Bahia. Na Bahia produz azeite. Na Bahia? Nordeste? É, Bahia. É na cidade de Lençóis, ali perto de Lençóis. Não é na cidade de Lençóis, é numa cidade pertinho de Lençóis, que produz o azeite. No Espírito Santo, ali na região de Pedra Azul, tem olivais também. É serra, né? Para visitar. Na região do Rio, nossa, fugiu o nome. Fugiu o nome. Até uma região famosa. Depois eu lembro e falo. Resente também tem. Resente, a cidade lá do Rio, também tem olivais para visitar. Então, tem muito... O Brasil está crescendo muito com a produção de azeite. E está crescendo de uma forma muito bonita, com muito carinho, com muito cuidado, com muito orgulho das pessoas. Isso é interessante de ver. E no mundo? Eu sei que você tem certificação na Itália, que é Itália, Grécia, onde a gente quer. E Portugal é onde a gente bebe azeite, né? Verdade. Bom, a origem do azeite é naquela região da Bacia do Mediterrâneo, ali no Oriente Médio, veio para a Europa, atravessou o Mediterrâneo, foi para a Europa, enfim. Por isso a Grécia é tão forte no azeite. É, a Grécia é muito forte no azeite. Então, onde para a gente visitar e conhecer? A Itália toda, principalmente o sul da Itália, mais especificamente a Apulia, produz muito azeite e é muito bonito, muito bonito. Cada olival maravilhoso. Nossa, é uma coisa fora do normal. Mas as oliveiras lá têm dois mil anos. Nossa. É uma coisa linda. Nós temos um caminho muito grande, muito longo para percorrer, para chegar até lá. Mas, assim, quando você visita um olival novo lá, o olival tem 400 anos. E vive isso tudo? Ele vai se renovando, né? Não. Tem árvore de 4 mil anos. Sério? Sério. Estava com medo de fazer essa pergunta e parecer ignorante. Não, não. A oliveira aqui, a gente tem conhecimento, a mais antiga, chama Oliveira de Volves. Ela fica na ilha de Creta, na Itália. Através daquela pesquisa de concarbono negativo, chegou à conclusão que ela tem 4.500 anos. Nossa. Pode ser que ela tenha mais, mas a ciência não consegue avançar. E além disso. E ela produz azeitona até hoje, produz azeite até hoje. Gente, eu estou impressionando. Aí você fica imaginando, ela estava aqui antes de Jesus Cristo. É? E está lá. Até hoje. Na Itália tem muita oliveira, assim, da época de Jesus Cristo também. Eu fico vendo, viu a Primeira Guerra, viu a Segunda Guerra, o que essas árvores não viram. É muito interessante. Agora, já que você fez essa pergunta, se elas vão se renovando, eu vi uma árvore recentemente, na Itália, muito intrigante. Uma pesquisa que foi feita com a árvore, uma parte dela tem 2.000 anos. Uma outra parte, tipo, nasceu um tronco e o tronco foi desenvolvendo e já está tão grande que parece outra árvore que parece outra árvore, tem 1.500 anos. E uma outra parte tem 700 anos. Então, ela se renova. Ela é literalmente a árvore da vida. Porque ela continua... E pode ser que um outro galinho que eu vi lá daqui a 300 anos esteja exuberante também. É muito interessante. É muito legal. E que bacana que a gente está tendo esse movimento no Brasil e em Minas Gerais, especificamente. É muito orgulho para o mineiro saber que esse produto nasceu aqui. E o Brasil tem um potencial de produção de azeite muito grande. A gente é neném, a gente é embrionário perto desses que produzem há 5.000 anos, 6.000 anos. Tem a última pesquisa que foi descoberta, foi 8.000 anos na região de Israel. Então, o Lígia fazia azeite há 8.000 anos atrás. A gente está começando agora. Então, a gente tem um terreno muito vasto, a gente tem condição de crescer muito ainda, de ser referência no azeite. Eu não posso te falar em quanto tempo, porque isso vai depender de vários fatores. Mas tudo indica. E aí, nesse cenário aí, Cátia, o que você vê de desafio, de oportunidade, tanto para o produto azeite, para esse que está aqui na garrafa, quanto nas experiências turísticas ligadas à gastronomia, nesse caso, no azeite. Mas eu acho que vale para a gastronomia, porque a gastronomia é uma grande vertente do turismo. As pessoas antes usavam a alimentação para viajar. Hoje, a alimentação pode ser o principal motivo de viagem de uma pessoa, enfim, de um grupo. O que a gente tem aí pela frente? O que você vê de tendência, de dificuldade? Bom, Isabela, eu percebo que, depois da pandemia, mudou a cabeça das pessoas. Então, o grande desafio é a gente entender o que o consumidor quer para a gente poder oferecer aquilo que ele está buscando. Esse é o grande desafio. Mas, com o olhar sempre atento, a gente percebe que o que é diferente, que é o caminho. As pessoas querem algo fora da caixinha, querem algo que não está na esquina, que não está no quarteirão, que não está na cidade. Então, o desafio é você agradar. Se você agradou uma única vez, ele volta. Se ele não volta, ele indica. E, na maioria das vezes que eu percebo lá da fazenda, o jantar que eu estou dizendo, as pessoas já fizeram três vezes, aí eu tenho que ficar mudando o cardápio mesmo, porque o blá, blá, blá do azeite é o mesmo. Então, eu tenho que mudar, pelo menos, a experiência gastronômica. Então, o grande desafio que eu percebo é você encontrar a forma de agradar o seu cliente. Isso é muito legal, porque é onde você personaliza, não é, Kátia? Porque, realmente, a história do azeite é a mesma, ela não vai mudar. O que vai mudar é a história da sua experiência, da sua entrega. Que não é só o azeite. Não é só o azeite. E, assim, isso que você está dizendo da personalização do momento, ele é muito importante e significativo para quem viveu. Ele não quer aquilo que está na prateleira. Ele quer aquilo que dê significado a ele. Ele fez, vale a pena sair de Belo Horizonte e ir para a Lagoa Santa para poder vivenciar essa experiência, sabe? O cliente quer muito isso. Então, esse é o grande desafio. Você tem que olhar sempre atento o momento todo. Eu estou oferecendo um azeite de peço, não satisfez, vão trocar logo, porque eu não posso deixar ele sair dali insatisfeito. Então, a gente tem que ter um olhar atento. Então, esse, no meu ponto de vista, é o grande desafio. Agora, quais são os cenários do azeite? Eu visualizo o melhor dos mundos. O azeite virou um produto muito caro recentemente? Virou por causa da seca, do maior produtor de azeite que existe no mundo, que é a Espanha. Então, se a seca afeta a Espanha, a Espanha produz 50% do azeite que é consumido no mundo. Então, se ele produz... Azeite comercial mesmo? Comercial. Comercial e prêmio também. Então, se ele produz 70% menos do que produzia, vai subir o valor. Então, o grande desafio hoje é encontrar uma forma do azeite não acabar. É duro falar isso, mas é verdade. Não virar um artigo de luxo. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem... Porque a gente tem um mercado aberto aí no Brasil, pelo que você falou, enorme. Enorme. A gente, você falou, a gente é neném ainda com relação a quem produz há 8 mil anos. A gente precisa equilibrar isso, então. Precisa. Então, tá. Dentro desse prisma, o Brasil produz 1% do que ele consome. 1%. O Brasil precisa exportar 99% para atender o mercado interno. Então, o cenário para o crescimento do azeite dentro do Brasil é imenso. Ele é imenso. Então, as pessoas que estão produzindo, produzindo com qualidade e com responsabilidade, elas têm possibilidade de alcançar um mercado muito grandioso aqui dentro. Olha que legal. É muito legal. Muito legal, assim, a perspectiva econômica que a gente tem do micro, né? Porque é do pequeno para o grande mesmo, assim, até escalar. Quanto tempo, última pergunta, quanto tempo que uma oliveira começa a produzir azeite? Bom. Plantei hoje, quanto tempo? Bom, isso é muito legal. Essa pergunta também é muito boa. Pelo seguinte, quando começou a plantar oliveira aqui no Brasil, eles tinham a tecnologia europeia. O solo europeu é diferente do solo brasileiro. Então, lá a oliveira tinha um comportamento. Lá demora dez anos aproximadamente, de oito a dez anos, para começar a produzir. Aqui, com dois anos, alguns locais já estão produzindo. Olha só. E ganhando concurso. Olha só. É. Então, isso depende muito do terroir. Então, tem um olival aqui em Minas, que já tem sete anos e não produziu. Ele me ligou. Cátia, eu vou vender minhas árvores porque não está produzindo. Pode ser que aquela terra... Eu não sou agrônoma. Então, o que eu estou falando é no achismo. Pode ser que aquela terra não tenha sido uma terra adequada. Ou ele não fez a correção do solo adequada. Enfim, alguma coisa aconteceu... Um estudo de agricultura mesmo tem que ser feito. Alguma coisa aconteceu para ele ter sete anos e não ter produzido. E já tem essa minha amiga. Com dois anos, ela conseguiu produzir azeite, mandou para concurso e ganhou o concurso. Entendi. Então, isso depende... Essa pergunta, ela não é engessada. A gente está aprendendo ainda. De novo, a gente, no início, ainda estamos aprendendo. Ela é engessada. Então, ela não quer dizer que em um lugar foi assim e em outro lugar vai ser igual. Não é. Entendi. Tem que estudar o solo. Esse é o bacana do terroir, quando a gente fala de terroir. E o Brasil é muito rico nisso. É, muito. Muito. De altitude, de tudo. Agora, uma coisa que eu queria falar, que André é sempre... André é meu marido, ele sempre gosta que eu comento com as pessoas, de como o azeite tem um significado muito grande na vida da gente. independente da sua religião, aconteceu o dilúvio. Isso é fato. E a pombinha, quando ela voltou, ela voltou com o ramo de oliveira. Então, a primeira simbologia da oliveira foi ali no dilúvio. Representa um recomeço, um novo momento, uma nova era, uma nova vida. Então, a oliveira em si representa um... Tanto é que todo mundo gosta de usar a árvore da vida, porque é um novo amanhecer a cada dia, uma nova vida a cada dia. Depois, vem a questão mais bíblica. Quando Jesus queria conversar com o Pai, Ele subia no Monte das Oliveiras. Ele orava no Monte das Oliveiras. Os dez mandamentos foram anunciados no Monte das Oliveiras. Quando você é batizado, você recebe uma unção com o óleo extravirgem prêmio. Quando você vai encontrar com o Pai, quando você está desencarnando, a extrema unção também é com o azeite. E, dentro da Bíblia, tem várias passagens de como o azeite representa fortuna. O azeite representa fartura. Representa alimento. As viúvas de cerépto, então, falam demais disso, de como que se você tem azeite, você tem tudo. Tem um livro tão antigo quanto a Bíblia, o Alcorão, que ele fala que o azeite cura 99% das doenças. Só não cura 100% porque não cura a morte. E olha que esse livro está há 2 mil anos atrás. E, hoje, que são feitos os estudos a respeito do azeite, descobre tanta propriedade medicinal do azeite, que o azeite realmente é um anti-inflamatório, realmente é um antioxidante. Ele tem propriedades para a saúde impressionantes. Impressionantes. É verdade. Então, o mundo do azeite é fascinante, não só pelo sabor do azeite, mas pelo tudo que ele nos abraça. Ele é produto e você é uma apaixonada, não é, Cátia? Eu sou. Nossa Senhora. Cátia, mas, assim, além do azeite, eu acredito que você viaja muito. Você deve buscar azeite em qualquer lugar que você vai, porque eu sei que quem é apaixonado faz isso. Busca. Mas quando você está de férias, o que você gosta de fazer? Visitar a Olival. Tem tanto lugar no mundo ainda para descobrir? Tem, tem. Mas é sério, quando a gente está de férias, a gente planejou em algum lugar, mas vamos ver se lá tem um Olival para visitar. Então, a gente viaja, mas também busca essa conexão, sabe? Vai que tem um pequenininho, né? É, deixa eu ver qual é o sabor dele, né? E sempre tem. Ah, muito bom, Cátia. Eu quero te agradecer muito, assim, pela sua participação aqui com a gente. Queria te falar que, eu vou pedir para a Cátia, fotos lá da Fazenda, se você puder mandar para a gente, que a gente coloca na matéria. Você sabe que esse podcast aqui, ele fica no YouTube do Portal Uai, mas que você também pode acessar a matéria escrita no turismo.ai.com.br. E, Cátia, eu queria agora, já para a gente ir finalizando, eu convido todo mundo, e me autoconvido, a conhecer a sua fazenda, a fazer uma dessas vivências ou experiências, mas se a pessoa quiser só comprar o azeite, como que ela faz? Ah, tá. Bom, Isabela, eu que agradeço a participação, é sempre um prazer imensurável para mim falar de azeite, que realmente é uma paixão para mim. agradeço a oportunidade. Todos estão convidados, você e quem tiver a oportunidade de assistir, estão super convidados para experiências e vivências lá na Fazenda. E para comprar, pode ser através do meu... Do meu... Instagram. Instagram, né? O link na bio, já cai no nosso WhatsApp comercial, e a gente responde prontamente para adquirir, e a gente manda para o Brasil inteiro. Tá. Ó, gente, então o Instagram dela é arroba coxen, que escreve, fala correm, que eu aprendi, tá? Mas é arroba coxen, com K, K, O, C, H, E, N, azeites saborizados, tá? Na matéria também, eu vou colocar o linkzinho lá, e não deixe de conferir o nosso conteúdo completo, toda semana, videocast, o podcast aqui no YouTube do Portal A, nas sextas-feiras, às 17 horas, e não deixe de seguir também o nosso Instagram, arroba portal OI Turismo, até sexta-feira que vem. Tchau.